Com as imagens na tela, tivemos aí um acidente também com morte na rodovia Anhanguera. O Celso Kinder tem as informações, né Kinder? Tendo sim, Samuel Sintra, o condutor seguia entre o município de Morragudo e Orlândia pela rodovia Anhanguera, da altura do quilômetro 361. Quanto por motivos que ainda serão esclarecidos, o condutor colidiu-se contra a traseira de um caminhão que seguia à sua frente. O impacto foi violento, Samuel. O condutor foi socorrido para o Hospital de Orlândia, mas infelizmente não resistiu. A polícia rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência, Samuel Sintra. Pois é, 7 horas e 18 minutos, infelizmente, são os casos de acidentes também registrados. A semana começa pesada, com muitas mortes no trânsito não só de Franca, mas também de toda a nossa região.